Como eu disse, para poder entrar na Liga dos Campeões, podemos ganhar o jogo no domingo. Depois disso, podemos pensar na Liga dos Campeões. Para falar em Champions League, tenho um percurso que me orgulho, que é conseguir fazer contra uma equipe que comece na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e chega a uma final da Liga Europa e fazer 19 jogos numa competição durante um ranking. É o record neste momento dessa competição. Até agora, já fiz dez anos perdidas com a proclimática da Europa League, que é um record.